O que porra de mulher é esse que tá tocando o caralho? O bota é essa rabita pra descer e subir O bota é essa rabita pra descer e subir O bota é essa rabita pra descer e subir O bota é essa rabita pra descer e subir Agora eu né? Ave Maria moço, cê fica emocionante demais E gaveta assim, essas coisas do vídeo Assim em cima do paredão, rebola na rabita moço Misericórdia Eu tô vendo é bizarro, deixa eu botar um pouquinho aí Inova a onda do momento, estourou no Tik Tok E as novinha tão fazendo, olha só, olha só Se tu quer aprender, é só tu coraque Eita, peraí que minha boca tá cheia de cústia Oi, bota é essa rabita pra descer e subir Oi, bota é essa rabita pra descer e subir Eu desci, bota é essa rabita pra descer e subir Oi, bota é essa rabita pra descer e subir Tamo junto, tchococão O rei da Caciminha, aquele modelo Vem cá, tchococão, por favor Tá aquela razada aí, aquela razada, vai Valeu, bonde do gato preto Valeu, minha potência Eu já tô é com meu litro de 51 aqui, ó